Pois bem, o Best Drive, organizado pela Rádio Saudades, portal Saiba Jai, TVM e a Ápia, daqui de Matão, vai terminar daqui a pouco, a previsão é que termine lá para as 13 horas, mas meio dia, meio dia e pouquinho, já dá para ter uma ideia de como foi esse dia, estou aqui com o Maxwell, que é o gerente aqui da Ápia, tudo tranquilo e acho que atendeu as expectativas daquilo que vocês imaginavam, né Maxwell? Com certeza teve, na verdade ela superou as nossas expectativas, nós ficamos muito felizes em poder recepcionar as pessoas que passaram por aqui e demonstraram toda essa preocupação com as associações, a entidade que precisa dessas doações, infelizmente está acabando, mas nós temos a intenção de intensificar isso daí e voltar a fazer novamente um outro pit stop aqui na Ápia. Só para as pessoas que estão em casa entender como foi, como que foi a mecânica? Na verdade as pessoas passavam por aqui, entravam pela José Bonifácio, entrava, parava aqui na frente da oficina, fazia a doação do leite e nós já encaminhávamos o veículo da pessoa para dentro da oficina para poder fazer o checklist e em seguida se a pessoa quisesse fazer um test drive em um dos carros Volkswagen, a gente colocava a pessoa dentro do carro, o cliente andava no carro, fazia o test drive e a partir daí ela já estava liberada para poder se retirar e fazer um outro trabalho, conhecer a concessionária, enfim. Tivemos uma boa arrecadação, acho que o resultado foi satisfatório, as associações, a entidade do GASPA, da Associação Feminina Paulista de Combate ao Câncer, vai ser suprida aí, e espero que isso torne um hábito aí na cidade e outras empresas também possam ter essa visão de ter essa iniciativa que é muito boa. Dependendo da APA tem RPT, tem outra dose? Com certeza vai ter. Vamos conversar aqui com a Rose Capelani, a Rose ela é voluntária da Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer, que é uma das entidades beneficiadas com arrecadação e a outra entidade é o GASPA, que não está agora nesse momento. Rose, todo o leite, todo o alimento que vier para as associações será sempre bem-vindo, né? Sim, mais uma vez eu venho agradecer pela Associação, pelo GASPA, pelo também o pessoal da APA, pela essa nova política que a gente fez, junto à Mente com a Saudades FM, todos os alimentos também são bem-vindos sim. A procura, a demanda que a gente tem de pacientes, tanto da Associação como do GASPA também é muito grande, é de bem avalia. Hoje eu creio que as pessoas que não puderam ajudar hoje, que puderam estar levando para a gente, vai ser de bom agradecimento, a gente agradece toda a população e continuem nos ajudando, porque essas lites que a Saudades faz com todos os colaboradores, é muito importante para a gente, para os nossos pacientes. Uma notícia boa para você aqui agora é o seguinte, o Senai não veio até aqui, mas nós vamos até lá agora, porque os alunos se cotizaram lá e também vão doar uma grande quantidade de leite, por volta de 120 litros. E mais alimento. Que bom, a gente acaba agradecendo a todo mundo do Senai, todos os alunos que lá cooperaram, então a gente agradece grandemente. E se vocês quiserem continuar ajudando aí, a gente está lá esperando, em braços abertos, todas as doações. E o Senai de Matão também se engajou nessa campanha de arrecadação de leite e de alimentos, para serem entregues ao GASPA e também à Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer. Estou aqui com o Servidone do Senai e também com os alunos Murilo, né, e os demais alunos que trabalharam nessa campanha. Servidone, acho que é legal envolver os alunos nesse tipo de campanha, acho que também é uma forma de aproximá-los da comunidade, e além de formá-los profissionais também como pessoas, como homens, né? Exatamente, o Senai tem essa missão, né, junto com o Senai tem a APM, que é a Associação de Alunos, Pais e Mestres, que os alunos fazem parte, e é a associação que ajuda o Senai a envolvê-los na área cultural, sócio-esportivo, recreativo, para que seja um profissional tecnicamente capacitado e que tenha também o cunho social, cultural. Então o Senai sempre estimula todas as áreas. E os alunos engajados aí conseguem esses alimentos para colaborar com a comunidade como um todo. Hoje especificamente essa doação está sendo enviada à Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer e ao GASPA, mas ela faz parte de uma campanha maior, mais ampla, né? Sim, o Senai durante todo o ano ele se planeja para fazer campanha de arrecadação de alimentos, agasalhos, brinquedos, em relação às datas comemorativas dos anos. Então, conforme o ano passa, ele vai se engajando em várias ações sociais para a comunidade. Para você terem uma ideia, nós vimos aí, estamos vendo nas imagens, meia tonelada de alimentos aproximadamente, mas hoje, né? Nessa campanha foram 118 litros de leite para essa campanha da APA, do Best Stop, e também mais 75 quilos de alimentos daquele total de meia tonelada, que também serão destinados ao GASPA aqui de Matão, é isso? Exatamente. Essa quantidade é só do Senai de Matão e nós temos alguns convênios em Monte Alto e Nova Europa que também colaboraram e as instituições daquelas regiões receberão também esses alimentos. Bom, vamos conversar agora com um dos alunos, ele que representa os demais, o Murilo. O Murilão está aqui, né? Forte para carregar essas caixas aí, Murilo. Como é que foi para vocês participarem dessa campanha? Acho que é uma experiência mais do que a gente ganhou muito com essa experiência, né? Acho que é o necessário, porque a gente vai se tornar provavelmente pessoas melhores, porque a gente não fez a caridade por obrigação e sim por querer ajudar. Pela alegria de fazer. Com certeza, né? Eu acho que saber que alguém vai ser beneficiado com isso, não pensar só em si mesmo, acho que é pensar à frente. Eu acho que isso o Senai apoia muito a gente. Então, está em nome da comunidade, da Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer, do GASPA, né? E também a comunidade aqui carente da Vila Santa Cruz, que vai receber outra parte do alimento, por intermédio dessas entidades e também pela comunidade, se sinta agradecido e transmita para os demais alunos. Eu acho que todos precisamos, agradeço eles, que todos aqui não foram, com certeza não foi só a gente que ajudou, muita gente ajudou. Então, eu acho que é um agradecimento geral, né? E espero que essas entidades possam aproveitar muito bem esses alimentos que estão sendo doados, né? Legal. Vamos conversar agora aqui, terminando com o orientador de práticas profissionais, o Carlos Eduardo Servidone aqui do Senai. Parabéns pela iniciativa e oriente sempre os alunos a persistirem nessas práticas. Com certeza. A gente fica feliz quando toda a comunidade escolar se envolve. Como o aluno Murilo comentou, não é só essa questão isolada. Na verdade, a gente faz essa ação toda para que eles sejam profissionais cada vez mais capacitados e com esse cunho social também, entender a comunidade que eles vivem e que eles podem interferir positivamente nessa comunidade. Então, está aí o encerramento de mais uma campanha da Rádio Saudades, portal Sai Bajai também teve Matão e hoje associada à concessionária Ápia de Matão, fazendo mais essa ação solidária e com sucesso novamente. Obrigado a todo mundo que colaborou.